Fala galera, seja bem-vindo ao canal Leandro Luiz. E hoje é sexta-feira, hoje é dia de Minuto do Vinho. Um espaço para amador como eu degustar esta bebida que na minha opinião é maravilhosa. E o vinho de hoje é um vinho chileno, Sol de Chile. No caso é um vinho de uva branca, Salveon Blanc, um vinho novo de 2019. Eu costumo dizer que é um vinho que dá entrada para quem quer degustar, entrar nesse mundo do vinho. Porque é um vinho bem levezinho, Salveon Blanc, é meio adocicado, não é muito seco. E é um vinho bem confortável de você beber. Então assim, vamos degustá-lo hoje? Olha que cor bonita dele, olha. Ao som de Garota de Ipanema ainda. Então, essa uva branca é característica de um vinho, na maioria das vezes, leve. Você vai beber o Salveon Blanc, o meu predileto, que é o Chardonnay. Então se você quer começar a beber uns vinhos um pouco diferentes desses vinhos mais suaves, mais doces, que a gente encontra no mercado, você pode começar por um Salveon Blanc. Saúde, é hora de degustar. É um vinho delicioso. É o meu predileto, o meu predileto, como já disse, é o Chardonnay. Mas é um vinho bem levezinho mesmo. Bem levezinho. Então já vamos esperar na avaliação um vinho, né? Bem com tendências baixas, né? Assim na nota. Vamos ver. Baixa não no sentido de ser ruim, né? Mas de ser menos intenso e tal. Vamos lá, pessoal. Acidez. Baixa. Tá? Nem de intermediária pra baixa. Baixa. Teor alcoólico. Baixo. Também. Leveza. Alta. É um vinho bem leve, tá? É... Faltou o quê? Acidez. Leveza. Doçura, né? Que ficou faltando. Ou doçou. É um vinho com uma doçura média, tá? Não é muito seco e nem muito doce, tá? Então é uma boa pedida. Comprei no mercado aqui, em Juiz de Fora, por apenas R$23, tá? Sol del Chile. É um vinho que é lá do Vale Central do Chile. E é muito legalzinho, tá? Tenho certeza que você vai adorar. Não se esqueça. Se for dirigir, não beba. E bebida alcoólica para maiores de 18 anos. Então fique na paz, venha uma vida, sejam felizes, pratiquem bem sempre e apenas ame. E bebida alcoólica para maiores de 18 anos. E bebida alcoólica para maiores de 18 anos. E bebida alcoólica para maiores de 18 anos.